Pessoal, veio de uma semana de prova, está todo mundo ainda se recuperando. É isso mesmo? Gabriel, nada, ainda nada. Estamos só conversando aqui para a gente iniciar. Falando sobre o que envolve a mentalidade empreendedora. Perfeito, Lúcia. É isso, né, gente? Fabiano, não estou te escutando. Fechou, gente. E aí, a Lúcia comentou aqui. Pessoal, a gente estava falando sobre a mentalidade empreendedora. A gente deu início a esse tópico da nossa sementa. Vamos recapitular um pouco o que a gente já começou a falar, tá? Quando a gente falou sobre a mentalidade, a gente apresentei para vocês aqui o que a gente estava falando dentro desse conteúdo. O que é a mentalidade empreendedora? Você já tem aí uma noção prévia do que seria isso. Como os empreendedores, eles pensam. Ok? Isso é muito importante a gente perceber e entender. O mindset do empreendedor, que é justamente voltado para a mentalidade. A inovação, como isso se interfere aí para o processo criativo do empreendedor. Relacionamento desses conteúdos, né? A gente vai fazer essa reflexão na nossa aula de hoje. Todos podem criar negócios. Foi um questionamento que eu fiz para vocês. Lembram? E aí, alguns responderam que sim. Outros disseram que não. O que você pensa sobre isso? Foi o questionamento que eu fiz. E aí, apesar dessa discussão que a gente teve, a criação de um negócio, até as pessoas podem fazer, criar ali o negócio, concordo. Mas a manter esse negócio, nem todo mundo consegue. Boa noite, Tainara. Ah, tranquilo, Tainara. A aula está sendo gravada, tá, Tainara? Se tu quiser me lembrar depois, só para me te dar presença, tu me avisa, tá? Se disser falta, tu me lembra, tá bom? Tu falou aqui comigo, estou sabendo do que está acontecendo aí contigo, tá? Sem problemas. E aí, eu trouxe para vocês a definição da mentalidade, de acordo com o dicionário. E a gente até comentou, que é o estado, a qualidade daquilo que é mental, do que caracteriza os processos e atividades da mente. Conjunto de manifestações de ordem mental. E aí, dentro disso, temos as crenças, a maneira de pensar, a discussão psíquica e morais, que caracterizam uma coletividade, uma classe de pessoas ou um indivíduo, mente ou personalidade. Tranquilo, Tainara, sem problemas, tá? Então, a gente trouxe essa definição para a gente entender isso. Por que que, muitas das vezes, uma pessoa tem uma opinião tão diferente do que as outras têm? Não sei se você já participou de algum debate, alguns temas que são até polêmicos, né? Que é até normal a gente ter uma percepção diferente. Mas existem pessoas que pensam muito diferente, vamos dizer assim. E aí, tem as crenças, tem as suas maneiras aí, né? De ter a sua visão de mundo de forma diferente dos outros. Isso é importante? Isso é preciso ser trabalhado? Não. Na verdade, todo mundo aqui tem uma maneira diferente de observar as coisas. Um exemplo disso. Eu tive a oportunidade de dar aula para uma turma e uma aluna comentou que ela fez uma viagem para fora do Brasil e ela não lembra agora o lugar que ela estava, mas ela comentou que lá os empreendedores tinham empreendedores, é ok, mas só que eles tinham um respeito pelo bairro onde eles estavam ali o seu negócio. exemplo, se eu tenho uma padaria, eu vou ser a única padaria naquele bairro. E se eu quiser bater em uma padaria para comprar um pão diferente, por exemplo, eu precisaria ir para outro bairro, uma distância muito grande, porque ali tinha um certo acordo que teria naquela região uma empresa para cada segmentação de negócio. Aí eu perguntei, o que você achou disso? Você achou interessante? É ótimo, mas aí a maioria da turma achou péssimo. Por que eles acharam péssimo? Por quê? Só tem uma padaria. Não tem concorrência. Se não tem concorrência, muitas das vezes, isso não é o caso de todos os empreendedores, eles ficam mais ali tranquilos, estão em uma zona de conforto. Por quê? Não tem concorrente para pensar e melhorar constantemente. Aí vem aquela questão. Se é empreendedor, está pensando sempre em buscar coisas novas. Concordo? Mas vocês concordam comigo que às vezes a gente se acomoda também? Então, esse exemplo, diante de você ter a mentalidade nessa discussão que eu trouxe para aquela turma, era justamente isso. Por quê? Lá se tinha uma forma diferente de pensar. E a mentalidade empreendedora daquele segmento, daquela região, era assim. Então, se tem uma universidade no bairro, todo mundo vai estar naquela universidade do bairro. Ou tem, sabe, eles delimitaram ali. Isso era um pouco da questão do governo, enfim. Não lembro agora o lugar exatamente para falar para vocês. mas era uma política, era uma forma de pensar. Teve gente que concorda com isso, porque aí familiariza. Mas tu imagina, se a pessoa tem uma padaria e tem um produto muito ruim, a pessoa vai ter que comprar lá, a pessoa tem aquela. Então, fica meio que difícil você ter produtos de qualidade, se for o caso, né, gente? Pode ter um negócio que só é aquele negócio mais produto de qualidade. Sem problema, Guilherme. Sem problemas. E aí, pessoal, falando da mentalidade, eu fiz um questionamento para vocês justamente sobre isso. Como é que a gente pensa em coisas diferentes, né? A gente está aqui, tem alunos nessa disciplina de diferentes áreas, né, dentro da escola de negócios, né? Temos alunos de ciências contábeis, temos alunos de administração, temos alunos de comércio exterior, gestão portuária, logística, enfim. E fora da escola de negócios. Tudo bom, Natan? Boa noite. Sem problemas. Boa noite, Carlos. Então, não dá para a gente ter essa mentalidade porque as pessoas vão pensar diferentes. Tudo isso é atrelado à mentalidade da pessoa. São as experiências. Eu fui falar aqui com a Natália. A Natália teve várias experiências que eu não tive e assim sucessivamente. Então, Natan, comentei ainda pouco com os colegas. Até amanhã saem essas notas, hein, gente? Se eu não postar essa nota, vocês vão ganhar um meio pontinho aí na próxima prova, ok? Uma dívida que eu dei com vocês. Prometo, hein? Tá certo? E aí eu trouxe uma citação aqui para vocês. O comportamento humano flui de três fontes principais. Por quê? Desejo faz a gente tomar ou ter algumas atitudes, as emoções e o conhecimento. O famoso aí Platão, né? Que fala sobre isso. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. Porque é que muitas das vezes quando a gente monta equipes de trabalho, tem gente que não dá certo para trabalhar com aquela pessoa. E tem gente que até usa um termo, né? Ah, professor, eu não gostei daquela pessoa porque o santo dela não bateu com o meu. Já ouviu isso, gente? É um ditado até popular, né? Ah, não gosto de trabalhar com aquela pessoa. Por quê? Tem uma mentalidade diferente da sua. Pensa diferente. Geralmente, o que é diferente a gente não consegue ter um consenso muitas das vezes para tomar uma decisão em conjunto. Porque as pessoas são diferentes. E aí a gente vai falar do empreendedor nesse contexto. Por que é importante o empreendedor ter esse olhar diferente das coisas? Por que é importante a gente saber ouvir as pessoas? Por que é importante quando a gente está falando de negócios, de empreender, a gente ficar atento às experiências que as pessoas têm que muitas das vezes eu não tenho como gestor ou eu não tenho como empreendedor? Porque isso facilita muito no processo para você criar algo novo. Que é aquela palavra que a gente já ouviu muito aí durante a nossa formação, que é a inovação. Então, quando a gente pensa em inovar, né? Pode ser percebido através de incrementos ou alterações em processos e atividades que são realizadas a fim de melhorar os resultados para que isso? Maximizar a eficiência ou solucionar um problema específico. Se a gente não tivesse um problema específico para resolver, vamos ser sinceros agora, alguém tentaria mudar algo se a gente não tivesse? Eu vi outro dia na internet quando a eletricidade começou a ganhar forma no mundo todo e as pessoas começaram a fazer aqueles desenhos, sabe? criticando o porte. Sabe o porte que a gente tem hoje aí com as energias, com o fio da energia, enfim? Eles fizeram vários acidentes. Tinha todo um grupo de pessoas apostando nessa ideia e tinha um grupo de pessoas criticando essa ideia que as pessoas iam morrer por causa de choque, ia chover, ia eletrocutar as pessoas que estavam passando por perto. Teve uma série de questionamentos em relação a isso. Eu estava vendo esse material e achei bem interessante, porque na época aquilo não era... era importante, mas eles não concordavam com a maneira que seria feito. Então, me deu essa reflexão para conversar com vocês sobre isso. Quantas coisas acontecem no mundo todo que foi ali feito porque alguém decidiu inovar e que a gente, às vezes, tem um olhar negativo para isso? Essa é a questão, né? O empreendedor, que eu falei para vocês lá na nossa primeira aula, que muitas das vezes eles criam oportunidade de negócio e eles criam essas necessidades. Mas essa necessidade sempre vem ao encontro da mentalidade do empreendedor para melhorar um processo, para melhorar um produto. Então, quando a gente fala da inovação, dentro dessa mentalidade do empreendedor, ele tem uma série de fatores que justificam ali a criação daquele negócio ou a criação daquele produto. Fato é que todo empreendedor está criando algo para resolver algum problema. Na verdade, o negócio, ele só vai dar muito certo se ele descobrir a necessidade que tem das pessoas ou das empresas, da sociedade como um todo daquele produto ou daquele serviço. Por isso que tem negócios que não são muito certos, porque descobriram essas necessidades. Então, próximo aqui. Existem cinco principais desafios que impedem a inovação. Quando eu vejo hoje os alunos falando ah, professor, eu estou com muita dificuldade para pensar num desenho que o professor pediu, por exemplo, para a gente já se apresentar. Tem alunos que tiveram dificuldade, ficaram pensando o que eu vou desenhar aqui. O pensar o que você vai fazer é normal. o que você precisa trabalhar é quando você não consegue sair do papel, não consegue pensar e escrever ali literalmente o que você quer fazer. Mas, existem esses cinco fatores que eles impedem a inovação. O quê? A falta de direcionamento. É vocês não saberem para onde que é que você tem que dirigir ali a construção de algo. Segundo, é importante, mas não é urgente. Essa frase é típica quando a gente vai deixando as coisas passando, né? É igual, uma vez eu vi uma reflexão nesse sentido, que eu preciso fazer uma graduação porque eu sei que é importante para o mercado de trabalho para eu ter uma boa colocação no mercado de trabalho ou ganhar mais, enfim. E eu não posso pensar que daqui a... vou começar porque eu estou muito velho já, já tenho muita idade, para que eu vou fazer isso? Não. A sua idade vai chegar de qualquer forma. O importante é que dentro desse percurso você aprendeu algo ou sou muito novo. Não, você é novo, tudo bem, isso você não vai poder mudar. mas daqui a alguns anos você vai ter mais idade. E o que você está fazendo hoje que vai refletir ali no teu futuro? Então, é importante, a gente até reconhece algumas coisas, né? Que são importantes, mas não é urgente. Aí vem a sensação de perguntar o que é urgente quando se fala de formação e o que é urgente quando se fala do empreendedor em criar o seu modelo de negócio. O terceiro, busca por uma receita genérica. Sabe quando você tem uma ideia brilhante, mas você não consegue focar ou direcionar o seu desenvolvimento do seu produto ou do seu serviço? Já passaram? Vou pegar um exemplo de trabalho, né? Você tem o desafio de fazer um seminário e você sabe qual é o conteúdo, mas não sabe por onde começar. O que vai ser importante? É igual quando a gente vai escrever a introdução de um trabalho. O que é importante numa introdução? É algo tão importante que é uma das primeiras coisas que as pessoas vão ler no trabalho. e é a introdução que vai te dar essa margem para apresentar o teu produto ou a tua ideia ou aquele trabalho que seja para outras pessoas. Que é dali que as pessoas vão dizer realmente, eu gostei disso aqui. Porque ele soube escrever e apresentar a sua ideia de maneira correta. Isso facilita muito o processo. Então, busca por uma receita genérica. Isso às vezes dificulta muito quando você não consegue trazer um foco que você está querendo desenvolver. A falta de ritmo também. Já viu aquela aquele desenho do coelho e da tartaruga que eles estão apostando corrida e a reflexão que se fala nesse desenho que é uma animação é justamente de que você tem que ser constante. A tartaruga chegou lá no objetivo da época constante. O coelho correu muito rápido, mas ele desfocava rápido, se segurava na sua velocidade e a tartaruga e a tartaruga foi constante ali para chegar no seu objetivo. Boa noite, Gabriela. Então, é importante a gente ter essa clareza, a falta de ritmo. E aí, a cultura e o engajamento. Vocês já conheceram alguém que é super engajado no início, mas depois perde totalmente o endereço, o interesse? Já conheceram alguém? Digam aí no chat. Tem pessoas que são assim, né? O Gabriel, tem gente que é assim, gente. Eu tenho amigos que são super interessados ao Guilherme também, são super interessados, mas eles perdem o interesse muito rápido, muito rápido. Esse meu amigo específico que eu estou falando, ele perde interesse muito rápido nas coisas. Ele tem projetos legais, ideias interessantes, mas quando ele se depara com a primeira dificuldade, não sei se é isso que eu quero, começa a questionar. Pode falar, Fabiano. Fabiano. Não sei se o Fabiano vai ligar o microfone. Não estou te ouvindo. Eu não estou escutando. Não, acho que não, né, gente? Não estão escutando. Fabiano, tenta sair e entrar de novo, de repente. Aqui aparece, Fabiano, que o seu microfone não está ligado, tá? Não, perfeito. Vou continuar aqui, então. Está certo. Então, aí, a cultura do engajamento. Tem pessoas que perdem isso muito fácil. Então, aqui, os principais grandes desafios que impedem a inovação aqui são alguns fatores, né, que dificultam isso. Quando a gente não consegue ser engajado. Porque criar algo, gente, não é uma tarefa fácil, né? Pode falar, Fabiano. Não sei se você voltou. Voltou. Não, te escuto, Fabiano. Não estou te ouvindo. Que estranho. Perfeito. Vamos lá. Então, para inovar o empreendedor, ele precisa tomar uma ação, sem dúvida. Lembra que a gente falou que empreender, hoje, é você ter iniciativa e tomar algumas decisões para criar negócios para ser um empreendedor dentro do ambiente organizacional onde você está trabalhando? Então, a ação empreendedora é o investimento de recursos para transformar a realidade existente em novos mercados por meio de uma cadeia de compromissos das partes interessadas ao longo do tempo. Ou seja, fato, quero empreender, perfeito. Para empreender, precisa ter uma ação de criar, testar, construir. É um processo. Empreendedorismo é muito bonito quando a gente fala sobre o que é empreendedorismo, da importância, como é que... É a primeira pessoa que falou sobre a temática, perfeito, ótimo. Mas vamos fazer isso na prática. Vamos agora fazer o negócio acontecer. Lembra que eu falei para vocês do desafio, né? Se eu desse uma quantidade X em dinheiro para vocês, vocês teriam que criar um negócio, mesmo que esse negócio funcionasse só nas quintas-feiras, nos dias da nossa aula, olha só que desafio interessante, né? Então, é um processo. É você ter a ação de fazer algo acontecer, de você criar negócios. E isso você desenvolve, ok? Alguns autores, eles explicam, né, como o conhecimento e a motivação, ela influencia nos estágios da ação empreendedora. Se a gente for analisar essa figura que eu trouxe aqui para vocês na aula, vocês podem aumentar aí para enxergar maior, né? Ela aqui na lupa, tá, gente? Se estiver muito pequena. Vou aumentar aqui um pouquinho para mim. Essa figura aqui, ela está representando aqui, ó, os estágios, né? Quando a gente vai fazer a análise dessa, dessa percepção da mentalidade do empreendedor. Então, nesse primeiro lado aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, né? O estado de atenção é a incerteza radical. O que a gente percebe aqui, ó? A oportunidade de terceira pessoa. Ela tem um relacionamento com o conhecimento prévio e a motivação, estratégia pessoal. Ok? Aqui, eu estou vendo aqui, ó, que as duas coisas estão atreladas a tudo que eu aprendi anteriormente, ok? Vamos supor, por exemplo, eu trabalhei durante, só um exemplo, eu trabalhei muito tempo em um restaurante. Deixa eu ver que meus exemplos são tudo de comida, né, gente? Mas eu trabalhei um tempinho em um restaurante, gente. Se eu sair do restaurante e eu quero empreender nesse segmento, vocês não acham que eu vou ter um pouco mais de experiência do que começar num negócio totalmente novo? A relação não vai ser diferente? Ok? Porque eu tenho aí uma experiência nisso. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei como preparar um prato. Eu não vou fazer um prato tão elaborado como o do Jacquin, aquele do Masterchef, né? Mas eu tenho algo porque eu já tenho uma experiência prévia para isso. Então, é muito mais fácil eu empreender nisso porque eu já conheço. Muitos dos empreendedores que a gente tem no Brasil, quando eles estão empreendendo pela necessidade, não é a necessidade de mercado, mas sim a necessidade financeira, que é uma outra coisa, eles estão empreendendo nesse segmento porque eles já têm a experiência prévia para isso. Aí tem a motivação estratégia pessoal, que é o segundo item que está extremamente relacionado com isso. Então, é a motivação pessoal. Qual é a motivação? Vocês acham que a falta de dinheiro ela te motiva para fazer alguma coisa? O que vocês acham? Com certeza. A Lúcia acha que sim. Sem dúvida, né? Então, eu já me senti motivado quando eu estava precisando comprar algo e tinha que trabalhar mais. Um outro exemplo de motivação. Isso aconteceu comigo recentemente, ok, gente? Ia para um evento e eu precisava usar um terno. Quem disse que o terno estava fechando, gente? Que vergonha. E aí? Me motiva para que isso? Fazer academia, fazer mais atividade física ou trabalhar mais para comprar um terno maior, né? Então, assim, ó. É um processo, né, gente? E eu fiquei, gente, pelo amor de Deus. Eu fiquei na dúvida agora. Agora eu estou na dúvida, hein? Mas eu vou para a academia, ok? Confesso. Então, assim, ó. É um processo. Eu tenho uma motivação para isso. Eu tinha um colega que ele gostava muito de uma menina e tal e ele queria namorar com ela. Ele tinha uma motivação para isso. O cara mudou da água para o vinho porque queria conquistar ali a pessoa amada. Foi uma motivação. cada um aqui. A gente tem aqui, ó, 36 alunos na nossa sala. Todos vocês aqui têm maneiras diferentes de se motivar para alcançar algo. Funcionou, John. Deu certo, tá? Mas terminou em um ano. Deu certo. Mas, enfim. Pelo menos no período, ok, gente? Mas funcionou. Mas é uma motivação, né? Então, tu para para analisar aqui. Faz parte, gente. É um processo. E aí, um outro lado, ok? E aqui a gente está vendo o quê? Algo mais pessoal. Concordam? É algo assim, tipo, eu. Eu estou pensando em fazer isso. Então, eu tenho aqui o meu conhecimento prévio e eu tenho aqui a minha estratégia, a minha motivação, que é diferente. E do outro lado, a gente tem aqui a ação empreendedora. Oportunidade de primeira pessoa. Por quê? Aqui a gente está falando do conhecimento e a variação de viabilidade. Vou fazer uma pergunta e quero que vocês sejam sinceros. Quantos de vocês aqui, ao entrar na universidade, fizeram um cálculo do investimento que vocês vão fazer durante o percurso formativo de vocês? Alguém chegou a fazer esse cálculo? A Lúcia fez. Bacana, Lúcia. O John fez. Perfeito. Mirela fez. Poxa, todo mundo, gente. O Fernando, não. Ok. A Maria, não. Ótimo. Tem gente que fez e tem gente que não fez. Perfeito? Não fez a Natália também. Perfeito. Não sou eu que estou pagando. Está certo, Guilherme. Mas é o investimento. Concordam? Vocês estão investindo aí na educação de vocês. Perfeito. Nem todo mundo faz isso. Simplesmente vai. Por que eu falo isso? Pago chorando, Aliana. Mas o que eu falo? Gente, quando vocês estão fazendo essa análise, vocês estão vendo isso aqui. A viabilidade. Agora, uma outra pergunta. Quantos aqui já fizeram o cálculo de quanto tempo vocês têm que trabalhar com o salário X para recuperar esse... Não é recuperar o investimento, mas para ter um retorno do investimento de vocês? Alguém já fez isso? Ninguém, pelo jeito, hein? Gravou o negócio aí? Ah, tá. A Lúcia, não. Perfeito. Não, né? Não calculei a primeira... Perfeito. Mas é diferente, né, gente? É uma outra perspectiva. Mas o que os empreendedores fazem? Gente, isso é igual o que acontece no mercado. Tem gente que simplesmente abre o negócio e depois vai estudar a viabilidade. Mas dentro desse cenário que eu estou falando aqui para vocês, da mentalidade deste empreendedor aqui, ele vai estudar a viabilidade disso. E quando a gente vai olhar ali, não sei se na matemática financeira, na avaliação de investimento, existem várias ferramentas que vão te mostrar e te falar se é viável ou não você empreender. A gente tem para o empreendedor ali o plano de negócios, é uma ferramenta. Mas aí o retorno disso. Quanto tempo é importante? Tem gente que fala, ah, professor, eu investi num carro. Será que comprar um carro é um investimento ou ele vai te dar uma qualidade de vida? Será que comprar uma moto é um investimento ou vai te dar uma qualidade de vida? Porque se a gente, tudo isso, a gente faz um questionamento quando a gente vai entrar no financiamento, né? Silvano, não é investimento. Perfeito, concordo. Mas tem gente que fala, sei lá, estou investindo na minha qualidade de vida, professor. Perfeito. Aí depende do ponto de vista, né? Mas o ponto financeiro é diferente. E aí a gente tem a motivação, né? Que aqui já é o quê? A avaliação de predisposição. E o que está dizendo essa predisposição? Tem duas vertentes aqui. para algo que vai dar muito certo ou vai dar muito errado? E obviamente falando que se a gente sabe que algo vai dar errado, a gente não investe nisso, concordam? E por que que tem muito empreendedor que sabe que dá errado e é posto e às vezes dá certo, professor? Aí ele pensou em estratégias que deram certo. Mas se a gente for olhar no plano de negócio, no modelo atual, está arriscando. Perfeito, Guilherme, isso mesmo. E dentro do conceito do empreendedorismo, ele tem essa questão, né? De correr risco. Porque é algo que ninguém viu. Perfeito, Natália. Concordo contigo. Você descobrir... Gente, se você descobre a necessidade do mercado e você tem a capacidade para você produzir algo e oferecer um produto ou um serviço de qualidade para o mercado, você acha aí o segredo do sucesso. Se você é empreendedor. Entendem? Então, tu imagina você fazer algo que as pessoas estão precisando. Você... Lembra que eu falei para vocês das profissões que surgiram a partir aí do momento que a gente está vivendo aí da pandemia? Teve gente que criou escritórios para montar ambientes para fazer lives. Então, são profissões novas, são modelos de negócios novos, desculpa. Modelos de negócios novos que não existiam antigamente. E aí passou a se intensificar mais. Porque as pessoas viram aí e analisaram que era um contexto e dava para investir nisso. Então, dentro dessa figura aqui que a gente está usando para vocês da ação empreendedora, a gente tem essas duas perspectivas. O que a gente aprende aqui nessa? Que aqui a gente está fazendo o quê? As coisas de forma calculada. Aqui eu estou estudando, aqui eu estou analisando. E aqui eu estou fazendo o quê? De uma maneira pessoal. Fatores prévios, conhecimentos. Aí eu pergunto para vocês, qual é o lado certo e qual é o lado errado? Será que existe? Posso falar para vocês a minha percepção. Não tem. Não tem. Isso mesmo. Porque os dois podem dar muito certo. Você não conhece nenhum empreendedor aqui que às vezes nem tem ensino médio, fundamental. Às vezes nem sabe escrever o nome. Mas tem uma mentalidade que assusta assim no sentido de negócios. Ele tem uma habilidade. E aqui eu estou vendo pessoas que já planejam. Se você consegue juntar e juntar as duas ações, os dois lados, vamos dizer assim, poxa, você tem uma propensão entre o negócio e dá muito, muito, muito certo mesmo. Porque você conhece, você tem um lado do estudo e um lado dos fatores e das experiências que você já tinha no passado que agregam para a criação do seu negócio. E aí dentro dessa perspectiva, a cognição compreende o quê, gente? Um conjunto de processos mentais que são operados cada vez que o indivíduo adquire uma informação e passa às etapas seguintes de armazenagem, transformação e aplicação. Ok? Todos nós aqui aprendemos de formas parecidas. Podemos aparecer utilizando a mesma estratégia para aprender, mas também podemos aprender de formas diferentes. Eu sou uma pessoa que sempre tenho que ler duas vezes para entender algo, para aprender algo. E existem pessoas que lê uma vez e já aprendem. tem pessoas que anotam tudo no caderno e vão copiando tudo o que o professor está falando até a respiração do professor Leacópolis. O professor respirou. Então já anota tudo para aprender. Tem pessoas que gravam a aula e antes de dormir pegam a minha aula e ficam escutando até pegar no som na minha voz. A maioria de vocês faz isso, né, gente? Tenho certeza que vocês fazem isso. Então, até você decorar aquele conteúdo eu vou aprender, né? Poxa, Gabriel. Poxa, a Lúcia também. Mas olha só, é um processo de aprendizagem diferente. Eu tenho amigos que só precisam aprender a anotar tudo e tem gente que fica só assim, olhando e aprende. E tem aluno que está ouvindo, me deixou falando aqui sozinho, né? Está lá em casa fazendo outra coisa e está escutando e está aprendendo. Ok? Processos. Fala, Luiz. Tem aluno agora que está comendo. Tenho certeza que tem alguém comendo agora. Estou sentindo o cheiro daqui, gente. Mas você imagina, gente, se a gente tivesse tecnologia, não querer ser empregado para o resto da vida não vai ajudar a ser um empreendedor, né? O ponto chave é planejamento. E sem dúvida, Natália, sem dúvida. O querer, Natália, ele só é poder quando você faz, né? O Silvão está juntando, com certeza. Mas, gente, é um processo, né? Você consegue. Eu, por exemplo, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não consigo. Às vezes, quando a gente está em um ambiente remoto, mas às vezes eu estava anotando o meu nome, gente. Se tivesse um aluno falando comigo aqui, eu errava meu nome, porque eu não conseguia me concentrar aí para fazer as duas coisas. É limitação? Pode ser limitação. Eu tenho uma amiga que disse que isso é focar. Eu foco numa coisa, né? O problema é que não consigo pôr ideias no papel. Então, Natália, é um desafio. A gente vai ter, Natália, na nossa disciplina algumas ferramentas para isso, tá? O Fabiano também disse que eu também não consigo, professor. Não, sem dúvida, Fabiano. Eu tenho muita dificuldade. Então, quando eu estou fazendo algo, eu me concentro muito naquilo. E termina aquilo, vou para outro. Dizem que as mulheres têm uma capacidade maior de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Está aí as meninas que podem me dizer se isso é verdade ou não. Tem outras que não tem, né? Olha, não tem. Sim. Tem pessoas, né, que têm um perfil diferente. Isso é interessante. Isso vai muito na mentalidade. Acho que sim, a Ana, olha só. Então, é um processo. Existem pesquisas, né? Aqui em casa, pelo menos, sem dúvida, né? E eu até falo, eu estava vendo outro dia uma palestra de um professor que ele fala sobre empreendedorismo, né? Para o setor masculino, vamos dizer assim, para produtos, né? E ele estava falando que ele fez um comercial uma vez que só tinha uma... Tinha um rapaz sentado e ele estava olhando para o nada, assim. Ficou parado, olhando. O comercial era só isso. Olhando para o lado. Aí, o que ele dizia? Ele vende caixinhas, sabe? Caixinhas personalizadas. E aí, ele estava falando justamente que o homem, ele entrou numa caixinha. Sabe? Tu não está fazendo nada, mas está tudo certo. Não sei se vocês têm isso. Você entra numa coisa que você está olhando para o nada, não está pensando em nada. Você simplesmente desliga. São habilidades, né? Minha mãe testa esse lado. Não adianta. Aumentou muito bom. Sem dúvida. Quando a gente entra nessa caixinha, né? E ele vendia caixa. Aí, ele brincou justamente com isso, né? De você entrar na caixinha. É uma boa sacada, na minha percepção. Isso aqui com a minha internet. Ah, imagina, Gustavo. Sem problemas, tá? A gente vai fazer a chamada daqui a pouco. Sem problemas. Então, gente, a convenição, né? Compreende nisso. Então, toda vez que a gente aprende, a gente passa por esse processo aqui, ó. Armazenagem, a transformação em aplicação. Lembra que eu falei para vocês da receita de um bolo? Você quer fazer um bolo ou quer fazer um quiche de alho poró, né? Você vai lá e vai colocar no site www.tudogostoso.com.br. Aí, você vai ter uma receita. Você vai olhar a receita. Você vai fazer isso até sair ali o produto final. Você fez esse processo. E a mesma coisa é criar negócios, tá? Que específico, hein? Então, Gabriel, é porque eu fiz isso no final de semana, tá? Estou te falando, gente. Só falo de comida. Pelo amor de Deus, que vergonha. Mas olha só, gente. Quais são as habilidades cognitivas? Quando a gente para para analisar. Tudo gostoso. Isso mesmo. Gente, é uma receita maravilhosa, tá? Estou desvirtuando aqui vocês. Mas olha só. Quando a gente fala das habilidades cognitivas, é uma série de fatores, tá? O pessoal da psicologia explica isso muito bem para a gente. Boa, né? E aí? As habilidades cognitivas, a gente vai ver o quê? Antecipação, atenção, a linguagem, a compreensão, a metacognição, a emoção. Quando a gente vai olhar, né? Quais são essas habilidades? Eu tenho certeza que vocês, olhando esse slide aqui da psicologia online, vocês vão perceber que tem coisas. Se eu perguntasse a vocês, gente, olhando essa figura, quais são as que você acha que é um que você tem mais? Vamos enumerar as cinco primeiras habilidades que você acha que você tem mais. Porque, por exemplo, atenção. Tem gente que é muito concentrado, né? É uma habilidade se concentrar. E tem pessoas que não se concentram. Memória. Você consegue decorar as coisas. Você consegue olhar e aprender. Você visualiza o material e você consegue ter uma capacidade de memorização muito bem desenvolvida. Inteligência emocional, gente, que é o que se fala muito, né? Inveja e se concentra no meio do barulho. Também, Silvana. Sem dúvida. Concentração é triste para mim. Sem dúvida, Luiz. É difícil também. Na verdade, essa é uma habilidade que eu acho que eu tenho. Eu consigo me concentrar nas coisas, assim, quando eu estou fazendo algo. Então, se você olhar essa figura aqui, você aí, olhando para o computador, no celular, enfim, você consegue olhar o que você tem mais desenvolvido. Criatividade é o game. Agora, a memória é triste. Ah, sem dúvida, Natália. E diz, Natália, quando a gente vai ficando com mais idade, fica mais difícil ainda, hein? Poxa. Tem gente que tem uma criatividade muito bem trabalhada também. Isso no processo de criação. Acho que em todas as atividades que foram desenvolvidas com esse indivíduo, ele cresce uma pessoa mais criativa. Porque a gente passa, no momento da criatividade da nossa vida, que a gente é poudado. Eu até cito exemplos dos meus alunos, né? Quando eu estou falando sobre criatividade, a gente passa por isso. É um processo. Quando você é pequeno, você tem um tipo de criatividade. Você é criativo. Você é estimulado para isso. Só que chega um determinado momento da sua vida que você não pode ter uma criatividade tão alta porque as pessoas falam, não, não é assim. Um exemplo. Se você pega uma criança que está desenhando uma árvore, uma criança de um ano, ela vai pegar ali um lápis, vai fazer um rabisco nesse papel. E as pessoas vão dizer o quê para essa criança? Nossa, que lindo, né? Esse é o relacionamento que se tem com essa criança. Acha lindo, acha maravilhoso aquele desenho. Mas existem pessoas que quando essa criança chega a cinco anos e pede para desenhar uma árvore, ela vai fazer uma coisa mais bonitinha, se que dá para remeter a uma árvore. Mas, aí a pessoa vai falar, que bonito. A criança fez oito anos, pede para desenhar uma árvore de novo, ela vai desenhar uma árvore. Só que, em vez de ela fazer as folhas verdes, que é o que a gente vê com mais frequência, as folhas da árvore verde, e ela faz uma árvore vermelha. Por que essa árvore está vermelha, gente? Está pegando fogo essa árvore, gente? Não. Ela viu essa árvore em algum desenho. Ela viu essa árvore em algum momento que remeteu para ela essa lembrança. Ela viu essa árvore em uma estação diferente. Porque tem lugares no mundo todo, no mundo todo, no mundo todo, é a paisagem diferente. Então, a gente vai olhar isso. A Natália já foi ao extremo. Mas, sim, né? Viu no desenho, sei lá. E aí, você olha já. E a pessoa vai dizer, não, gente, olha como é que a árvore é verde. A criança vai lá, tem que apagar e fazer verde. Sim, imagina, Natália. Aí, tu imaginei, a criança é um exorcista, né? Mas, é um processo. A gente passa por um processo de criatividade, e, muitas vezes, a gente é pôndado. Então, a criatividade é quando o indivíduo, ele consegue, né, trazer e se enquadrar, muitas das vezes, nisso, né? Então, ó, diversas possibilidades. Então, a gente olhar para isso e ver onde eu tenho mais habilidade e investir nisso, eu diria que eu fizer o correto, ok? Porque tem gente que investe naquilo que ele precisa melhorar, melhorar, mas não investe naquilo que ele já é bom. Entendem? Ah, já sou bom aqui, já estou bem, não vou investir. É igual um exemplo que o professor deu para a gente uma vez. Ele fala, ah, eu estou com o meu filho, ele é muito bom em matemática e ele é péssimo em português. O que é que esse professor falou para a gente que ele fez? Se o filho é muito bom em matemática, eu vou investir muito nele em matemática. Eu vou investir para ele aprender sempre em matemática. Mas, em português, ele tinha dificuldade, eu vou ajudar ele a ter o entendimento necessário que ele precisaria ali para o desenvolvimento dele. Mas o investimento maior é na matemática. Entendem? Tem um olhar que se tem, né? Disso. É você ser bom e investir naquilo que você é bom. Que são os talentos que a gente tem na nossa vida, né? Ok? Como os empreendedores pensam, então? Se a gente já analisou aqui que tem um processo para isso, né? Parece que está falando de mim. Ah, imagina, Silvana, o que acontece? A gente tem habilidade diferente, né? Eu lembro que teve alguns momentos da minha vida também que eu tive que fazer investimentos na minha educação para aprender alguma coisa a mais. Fala, porque tem tanta insistência. Ah, olha só. Acho que você é brasileiro, Silvana. Você é brasileiro, eu já falo português, né? Já se vira. Mas, como é que os empreendedores pensam? Até hoje, não sei falar português, com certeza. Até hoje, a gente vai parar para analisar, para analisar como é que os empreendedores pensam. Já se falaram para perguntar? Hein, gente? Como é que os empreendedores eles pensam? Hein? Vou falar para vocês. Eu hoje, quando eu vejo um empreendedor quando eu conheço, eu tenho a possibilidade de conhecer um empreendedor e o seu negócio, aí o negócio, a empresa, né? Eu paro para analisar. Poxa, como é que você chegou nesse produto final? Eu me assusto, por exemplo, a tecnologia do celular. A gente está acostumado com o celular. Mas, se a gente for parar para analisar isso aqui, é, poxa, foi muito bem pensado isso. Uma tecnologia que eu acho que a gente até comentou aqui já, que eu acho fantástica, para mim, não tem como se superar, é o avião, gente. Para mim, eu não entendo como aquilo, sabe? É fantástico aquilo para mim. Já se criaram muitas coisas, tecnologia, mas o avião, para mim, ainda é, nossa, é um avião. Entende? No sentido de tecnologia para manter aquilo no ar por tanto tempo, às vezes, né? E, enfim. Quando a gente para para analisar isso, é importante a gente saber, identificar, né? Por que que os empreendedores, eles pensam diferente. E aí, dentro da teoria, existem alguns processos, tá? Quando a gente vai analisar, né? O pensamento estrutural, a bricolagem, que a Natália, né? Perguntou ali. Está muito relacionado, Natália, só para adiantar um pouquinho para ti, em relação à montagem, construção, sabe? Mais ou menos nesse sentido, mas eu vou explicar para vocês o contexto daqui a pouco. Execução de uma ideia, se adaptar de modo cognitivo, que aí vai ao encontro do que a gente está falando anteriormente aí, desse modelo de você pensar de forma diferente e se adaptar às novas mudanças que acontecem aí no mundo todo e no mercado, principalmente. Vamos abrir aqui esses itens agora, né? Quando a gente vai falar aqui do primeiro item, que é o pensamento estrutural, a gente vai fazer uma análise, no sentido, a combinação da semelhança superficial com as semelhanças estruturais, ok? O que que seria uma semelhança superficial, vamos dizer assim? O mercado de comida, perfeito? Concordam comigo? É algo comum, todo mundo tem que se alimentar, concordam? A gente se alimenta, perfeito? O professor aí está fazendo lá no final de semana um empadão de alho, empadão não, um quiche de alho, poró, está se alimentando, rapaz, hein? Se perguntando bem, diga-se de passagem. Então, tu vai analisar o mercado ali, ok? Água na boca já. Então, se a gente for analisar, gente, o mercado de comida é algo muito básico. Mas aí, o que que seria a semelhança estrutural quando a gente vai analisar, ok? A estrutural é quando você vai utilizar algo a mais para incrementar aquele serviço. Hoje, por exemplo, você pode pedir o que você quiser comer, claro que desde que você tenha dinheiro para isso, você vai entrar no aplicativo e pode pedir uma comida. ok? Tem aplicativos para isso. Eu estou alinhando isso aí à tecnologia, ok? Então, a gente pega a semelhança superficial, que é o exemplo da comida, mais a tecnologia, que é uma semelhança estrutural dentro dessa teoria. Então, a gente vai analisar isso. Aí, a gente tem aí o mercado de comida mais aplicativos. Isso aqui, a gente está falando do pensamento estrutural. Entendem? Quando você está combinando necessidades, mobilização, ok? Vamos lá, preciso me deslocar. Tem um ônibus para fazer isso, ou tem um trem, tem um metrô, enfim, o que seja. Tem um avião, mas aí tem um táxi, perfeito? Tem os aplicativos hoje de corrida. Então, olha a combinação das necessidades, e é nisso que vai acontecer no mundo todo. Ou vocês acham que há 40 anos atrás, se tivesse essa pandemia há 40 anos atrás, vocês acham que a gente estaria aqui tendo aula? A gente tinha parado dois anos o mundo todo. Ou mais, que a gente não sabe quando isso vai terminar, mas a gente já tinha parado bastante tempo. E não teria, muitos projetos teriam que ser encerrados. Então, processos diferentes. Veio no momento que a gente tinha tecnologia. Assim como aconteceram outras coisas na história que mexeram com a humanidade como um todo. Então, isso é você saber utilizar a tecnologia com as coisas que são básicas, vamos dizer assim. Educação é um termo básico? Posso estar alinhado à tecnologia? Poxa, a gente está aqui, tem uma câmera, estou dando aula para vocês aqui ao vivo, com uma câmera ligada, a gente está interagindo aqui pelo chat, está conversando, estou transmitindo um conteúdo também que é um slide. Olha só, um monte de tecnologia que está aqui atrelada para a gente dar continuidade a esses projetos. Ok? Bricolagem. Esse conceito, quando a gente vai analisar, de montagem, reparação, isso está bem ligado ao conceito básico, da palavra. Mas o que a gente vai falar dentro da teoria? A gente vai perceber que os empreendedores, dentro dessa definição, eles aplicam as combinações dos recursos disponíveis a novos problemas e oportunidades. Esse filme aqui, que não sei se vocês já assistiram, recém-chegado, já assistiram esse filme, gente? Não, Gabriel? Deixa eu ver o que mais. Silvano também não. Gente, esse filme, ele é muito bom, gente. a memória, Natália, é boa. Mas, gente, esse filme é muito, muito, muito bom mesmo, tá? Ele é um filme que retrata e mostra esse conceito, para mim, é o filme todo, está mostrando esse conceito que eu estou falando aqui para vocês. Deixa aí como sugestão, tá, gente? Se eu não me engano, tem no YouTube esse filme, tá? Eu não sei se tem no Netflix esse filme. Se a gente tiver com o Netflix aí, não aberto, ok, gente? Acho que ele vai dar uma consultada para ver se tem para compartilhar com os colegas, tá? É muito bom. Ele fala, literalmente, Natália, desse conceito que a gente está falando aqui. Por quê? Resumidamente, se for drama, estou fora, hein? Não é drama, não. Eu acho que não. Silvano, ah, alguém verifica aí, fechou. Ele verifica, perfeito, gente. É comédia, entra para comédia, sim. Esse filme, ele tem um pouco de comédia, ele vai um pouquinho para romance, mas ele tem essa parte de gestão, sabe, gente? que é muito interessante. E, resumidamente, ela é uma pessoa que chega dentro de uma cidade, ela é uma executiva, vou resumir, tá, gente? Olha o spoiler. É uma executiva que chega numa cidade e ela tem um grande desafio de fazer uma readaptação de uma fábrica. E essa fábrica, ela é muito importante para aquela cidade porque é onde trabalha a maioria das famílias daquela cidade. Então, é o que movimenta a renda daquele lugar. Então, ela foi com o objetivo para lá, ok, e aí dentro desse, com esse objetivo, ela fez essa bricolagem. Ela modificou ali algo, que eu não vou dizer o que ela modificou, para tentar, tá, vou usar o termo aqui, tentar manter aquela fábrica ali em ativação para não demitir as pessoas, enfim. Então, isso mostra muito claro quando uma pessoa vai para um determinado lugar, faz uma adaptação, vê o que está acontecendo no mercado e adapta a linha de produção, no caso aqui, para produzir um novo produto, um novo serviço. Então, mudar a linha de produção para se adaptar a novas necessidades. Imagina, se hoje eu estou produzindo esse plástico aqui dentro da minha organização, existem empresas que estão usando materiais que são totalmente recicláveis para você mandar a embalagem de um produto, enfim. então, é você se adaptar às novas necessidades. Mas é bem interessante, quem tiver interesse assiste um filme bem curto, de duas horas e pouco, tô brincando, é uma hora e alguma coisinha, tá, é bem legal. Tem no YouTube, gente, se eu não me engano, tá. E aí, uma outra linha de pensamento que a gente vê dentro dessa teoria é a execução de uma ideia ou a efetuação, que essa efetuação foi o que eu falei para vocês há um tempinho já atrás, um pouquinho, acho que há quatro, três, três semanas atrás, eu acho, que a gente falou sobre isso, tá. Bicolagem e adaptação são sinônimos. E isso está dentro da definição, tá, Natália? Quando a gente vai falar ali, é você fazer uma montagem, é você fazer uma instalação, um reparo, que aí eu falo dessa questão da adaptação, ajuste, né, tá, dentro dessa linha do empreendedorismo, tá certo? Dentro dessa perspectiva da execução de uma ideia, ou a efetuação, eu comentei com vocês de tomar as decisões com base nos recursos que você tem disponível, existem duas linhas, o processo causal, que é aquele que a gente conversou, onde você inicia com o resultado almejado e se concentra nos meios para gerar esse resultado, ou seja, aqui eu sei o que tem que fazer, aqui eu sei para onde eu estou caminhando, e aqui eu sei quais são os processos ou etapas que eu tenho para construir algo. Perfeito? O próximo item aqui, que é o processo de efetuação, inicia com o que se tem, ou seja, o que é que você tem hoje para iniciar um negócio? O que é que vocês têm aí? Fica na reflexão. se vocês tivessem que montar uma empresa, o que é que você faria? Por onde você iniciaria? Ok? Será que só as habilidades que você tem é suficiente para você ter um negócio? Ah, professor, eu sou um excelente vendedor, eu posso vender qualquer coisa. Legal? É uma habilidade? Ah, professor, eu sou muito bom em serviços manuais. Perfeito? É uma habilidade? Então, se você analisar o que você tem hoje para iniciar o negócio, então, inicia com o que se tem. Quem são, quem conhecem e o que conhecem? E seleciona entre os possíveis resultados. Fato, gente, isso é para anotar no caderninho para uma possível prova de vocês. Aqui a gente vai ter tudo muito bem drenado, processos, adaptação, tudo certinho, tudo certo, é uma seta, é seguir um fluxo. Ok? E aqui, eu vou ter já o processo de iniciar com o que eu tenho. Se eu tenho hoje 40 reais, é com 40 reais que eu estou iniciando. Se eu tenho um milhão de reais para iniciar um negócio, é com um milhão de reais que eu vou estar iniciando. Então, é o negócio. Ok? É um processo. Então, existem duas formas de processo causal e os empreendedores atuam nessas duas linhas. O que é o totalmente planejado, é o que é totalmente elabora a estruturação do seu negócio e o que vai iniciar com o que se tem. Onde está, professor? A maioria dos, onde eles estão? A maioria dos empreendedores do Brasil. Eu digo para vocês sem medo de errar, que a maioria dos empreendedores que a gente tem hoje no Brasil, e não só no Brasil, acho que no mundo todo, eles estão aqui. eles iniciam com o que eles têm. Ok? Vai muito ao encontro que a Natália até comentou, que tem lá de pouco mais dificuldade para colocar as ideias no papel, às vezes tirar do papel também. Mas fato é que a maioria dos empreendedores que eles, que eu já vi eles falando assim em entrevistas, quando se perguntar o que foi a maior dica que você dá para alguém que está iniciando. Vai, começa. Tem que começar para saber se vai dar certo, gente. Tem que começar para saber se você vai dar certo com aquilo que você está querendo criar. Agora, claro, se a gente tem a oportunidade de estudar o que é empreendedorismo, se a gente tem a possibilidade de aprender como construir um plano de negócio, uma modelagem de negócio, eu já tenho uma ferramenta que eu posso estar utilizando. É igual direção, gente. Vocês imaginem se a gente tivesse só a aula de direção. Terminou ali a prova escrita, você aprendeu tudo da teoria da direção. Agora, vamos lá, Natália. Pegue a sua chave do carro e vai para casa. Está aqui o carro e vai. Como é que seria, Natália? Como seria, Natan? Como seria, Ayrton? Você pegar a chave do carro, saiu da autoescola e vai embora. Quem tem medo, tem que arrumar. Ah, também, né, João? Bem isso. Pega e vai, né? Mas é um desafio, né, gente? Tem gente que faz isso, né, Natália? Que vai, terminou tudo, mas não tem e bate o carro. É bem isso. É bem tenso. Isso mesmo. Então, é um processo. Ah, tem um amigo que faz, mas está errado, não tem a carteira, não pode dirigir, né? Mas já tem, já aprendeu em algum momento a dirigir. Mas existem as pessoas, né, que tem que ter essa noção de que existem coisas que você tem que tentar. E é o que os empreendedores que já estão em negócios, em andamento, eles falam, vocês têm que tentar também, porque é uma forma de você empreender. A maioria dos empreendedores no mundo todo, eles tentaram. Eles poderiam, tinham uma ideia, viram isso como uma necessidade e foram embora atrás disso. Foram colocar no mercado e testaram seus produtos. Por isso que tem muito, tem muita empresa, gente, grande, que, mas precisa ter mais recursos, né? Sem dúvida, Natália, precisa ter um recurso. Mas tem, mas o que eu estou dizendo aqui, gente, que tem muito empreendedor, que tem pouco recurso, tem uma ideia interessante e vai tentar. Entendem? Boa noite, Luan. Por exemplo, me disseram agora que vão mudar de setor. Olha só, Natan. É uma possibilidade, né? O que a gente pode olhar aí para o Natan? Possibilidade de aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, desenvolver novas habilidades. Olha as oportunidades que se tem nisso, né? Sem problemas, Luan, tranquilo. Então, gente, é networking, sem dúvida, Natan. Então, é legal você ter esse olhar, porque tem gente que pode olhar e estar mudando do setor. Não, gente, calma aí, é uma possibilidade. É igual aqui onde eu trabalho. Tive a oportunidade de trabalhar numa nova atividade dentro da universidade, poxa, perfeito, aprendendo coisas novas e tudo mais. Por quê? É muito bom aprender, gente. Vocês se desenvolvem. Então, existem ferramentas diferentes, né? Continua na coordenação do curso de comércio exterior e gestão portuária, mas tem outras atividades que eu acabo desenvolvendo. Então, é você ter essa possibilidade. Então, nessa linha, nessas duas linhas aqui no processo casual, você vai estar ali com tudo certinho, tornejado, organizado. Mas o processo de efetuação, você vai lá e inicia. Gente, resumidamente, começa. A gente não sabe se vai dar certo, tem que começar. Pode falar, Natan? Boa noite, professor. Seguinte, para compartilhar com a turma e também com o professor, eu sei que, mas já que a gente está falando de empreendedorismo, e a gente falou semana passada da história da Lego, lá, que a gente teve que assistir o vídeo, vai ter um curso agora sobre bem essa temática da Disney e do Lego. É que fala do empreendedorismo, né? Se o pessoal tiver interesse. Ah, Natan, manda o link para a gente aí, por favor. Eu vi no Instagram. Manda, marca nós que a gente compartilha, com certeza. Tem o treinamento, Natan, não sei se é igual, tá? Que é um treinamento que a Lego faz para desenvolvimento de pessoas com as ferramentas Lego, sabe? Muito, muito, muito bom. É um treinamento que eles fazem. Eles não estavam nem ofertando no Brasil esse treinamento, era nos Estados Unidos. Tá? Bem legal, gente. Se tiver, Natan, o link, o link do Instagram, enfim, compartilha aqui com a gente, tá? Que legal, Lúcia. Compartilhou um pouco essas experiências, né, Lúcia? Fantástico, gente. Muito bom. Porque são processos diferentes, né? Natália perguntou, professor, teve atitude de... Natália, todos os dias, praticamente, todos os dias é difícil, né? Mas, sim, Natália, várias vezes, né? Já tentei muitas coisas, algumas deram muito certo, elas deram muito errado. O importante é você aprender, né? Com as atitudes que você está tendo, nesse caso, de empreender, né? De criar negócios, enfim, sem dúvida. Quando criança, eu fiz um curso de robótica e de empreendedorismo da Lego. Era uns cinco anos. Olha que legal, muito bom, muito legal. Eu já, eu vi, assim, eu quero muito fazer esse curso, só que na época só tinha nos Estados Unidos quando eu estava pesquisando sobre, não tinha no Brasil ainda. Inclusive, né? Era uma oportunidade de negócio. Você ir lá fazer o curso e depois vender o curso no Brasil. Bem interessante, tá? Eu já vi também, Lúcia, uma palestra do modelo de pensar, o modelo de pensar da Disney, do negócio, sabe? Você vê só para dar uma motivação para o professor. Ah, legal, Natália. Muito bom, gente. Obrigado, Natália. Mas essa questão da Disney, gente, é incrível. Tem professores que já foram para lá bastante vezes para estudar o negócio deles. Isso foi em Tijucas. Não, foi, Lúcia. Eu lembro, sim, deles. Foi no Mindset da Disney, Lúcia. Eu estava lá ainda em Tijucas. Sim, sim, lembro. Lembrei agora do que ele está falando. E ele mostra como ele trabalha essa questão do serviço, do sentimento. Isso é fantástico. Para quem já foi na Disney, se você tiver oportunidade, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Gente, é um sonho, né, Natália? Quero muito. Também, Natália. Quero muito. Então, assim, para quem já foi, sabe que lá eles têm uma política diferente. É um negócio totalmente diferenciado, né? Então, é pensar no Mindset deles de negócio. Alguém pensou assim, entendem? Alguém pensou em ter um negócio que as pessoas vão ficar marcadas ali no coração das pessoas, uma visita, uma viagem, enfim. Desperta o sonho, né? Os próprios desenhos e eles despertam isso. E aí, gente, uma outra coisa. Se adaptar de modo cognitivo, que essa aqui, para mim, é o diferencial quando a gente vê essa teoria. Testa até que pontos em empreendedores são dinâmicos, flexíveis, autorreguladores e engajados no processo de tomar decisão para a mudança. Gente, mudar é difícil. Aceitar mudança é difícil, mas é extremamente necessário. Se você já viu no vídeo que tem na internet que circulou muito no TikTok, que era um vídeo que mostrava uma mesa de computador, uma mesa de escritório, um monte de coisa, calendário, tudo que se tinha antigamente na mesa de escritório. E esse vídeo mostra como isso foi mudando. E hoje na mesa tem só um computador, porque no computador você tem câmera, no computador você tem você tem calendário, você consegue fazer sua agenda, você consegue fazer redes sociais. Olha, um monte de coisa. mudou muito essa tecnologia. Tanto é que nessa foto que eu trouxe aqui para vocês, tem uma máquina de datilografar e um computador do lado. Olha a transformação, né? Luiz, né? Beto Carreiro, Disney. Imagina, Luiz, pelo amor de Deus, o Beto Carreiro faz história também no Brasil para a gente. Eu sou fã, tá, Luiz? Já fui muito no Beto Carreiro. E a história deles também é fantástica, de construção do negócio. Já fui 15 vezes, acho que já comentei para vocês isso. Mas é fantástica a história deles. Boa noite, Mafa. Então, quando você... Vamos ver o Betinho. Ah, magia. Não vamos, né, Natália? Não vamos, por favor. O Betinho é a nossa história, gente. Quando eu era criança, eu era louco para conhecer o Beto Carreiro. Sou fã. Número um, gente. Gosto muito. Alô, alô. E aí, quando a gente... Oi? Estou ouvindo agora? Quem falou? Funcionou agora, professor? Funcionou, Fabiano? Poxa, o que estava dando, será? Não sei. Eu fiz uma atualização no meu computador aqui, mas daqui a pouco eu pergunto porque eu me esqueci o que ia perguntar agora. Ah, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. E aí, gente, quando a gente vai falar dessa questão, olha só, a máquina datilografar e o computador. Olha a mudança disso. Então, aqui, essa citação que a gente trouxe do autor, ele fala justamente sobre isso. Ser dinâmico nas mudanças, flexível, saber você também controlar. Isso eu falo de controlar as emoções, controlar o comportamento, engajar isso no processo de mudança e principalmente no processo de tomada de decisão. Ok? Você saber desenvolver essas habilidades, né? Se adaptar de modo cognitivo. Lembra lá do modo cognitivo? Vou até voltar aqui para vocês para deixar isso bem claro. Quando eu falo do modo cognitivo, a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Tudo isso aqui interfere. É como se isso aqui tivesse interligado, sabe? Todo mundo aqui tem essas habilidades, vamos dizer assim, uns mais desenvolvidos, outros menos. Mas a gente tem que lembrar que isso faz parte, né? Isso aqui, o empreendedor, ele vivencia. Aqui, o mais gosto de chamar a atenção ali é da saúde mental, né? Do equilíbrio emocional. É você saber desenvolver, né? Estou dando... Vem agir. Vem discurso. Que legal, Natália. Poxa, sobre desenvolvimento cognitivo. Perfeito, olha só. Com certeza, tem muito a contribuir quando a gente vai falar para analisar isso, né? Dentro do nosso comportamento. E o que eu acho interessante quando a gente vai olhar esses autores, quando a gente vai estudar um pouco mais sobre essas habilidades, muito do que a gente vê na literatura, a gente acaba se identificando até para corrigir comportamentos nossos. Eu, por exemplo, passei a estudar muito e ver muitos exemplos a questão da felicidade, que é uma tendência é uma disciplina a felicidade. Hoje a gente tem uma disciplina que estuda sobre isso. E quando a gente vai olhar o respaldo teórico da disciplina, eu fico espantado, admirado, na verdade, como faz muito sentido a gente analisar e perceber essa questão da felicidade nas coisas que a gente está desenvolvendo. Então, é importante ter esse olhar. E para os empreendedores, a gente está falando de mentalidade. E mentalidade, a gente tem que falar disso, porque isso interfere no nosso processo de tomada de decisão. E aí, tudo está relacionado à inovação? Será que tudo que a gente está desenvolvendo, tudo que os empreendedores fazem, tudo que a gente percebe aí no mercado está relacionado com a inovação? Fica aí, né, uma questão. Particularmente, tudo que a gente viveu e vem vivenciando nos últimos 30 anos aí, acho que na história da humanidade, na verdade, a gente tem a palavra inovação muito bem delineada dentro desse processo. Porque a gente tem recursos e tecnologias que a gente utiliza hoje que foram efeitos aí da inovação. E coisas novas que vão surgindo, né? Eu sempre falo do exemplo do carro elétrico, porque a gente falava muito sobre isso, né? A tecnologia. E eu até penso assim, como será que as pessoas da década de, sei lá, de 40, só um exemplo, pensaram que era o futuro? Tinha até um desenho animado que era muito forte, e até teve um professor que estava dando uma palestra e fazendo esse comparativo com esse desenho. era o Jackson. Não sei se vocês lembram, gente, faz muito tempo esse desenho, era bem pequeno. E eu lembro que passava, era todo futurístico, é do futuro, né? De volta para o futuro. Você é boa, Natália. Isso é um clássico, né? Como é que as pessoas viam o futuro? Eu lembro que quando chegou de volta para o futuro, Natália, saiu até uma matéria na gestão.com, acho que foi na gestão.com que eu vi, que falava do exemplo como é que as empresas, como que o passado via as empresas do futuro. Que interessante, né? E é a mesma coisa a gente perguntar, como é que vocês estão vendo as empresas daqui a 30 anos? É um tempo, gente, que se tem aí para o desenvolvimento. Isso até assusta, né? O tênis que amarra sozinho já quero. é bem isso, Gabriel. Tinha, né? Nesse filme, eu lembro que eles até, acho que foi a Nike que fez, se eu não me engano, fez até uma postagem sobre isso na época, que ficou, deu uma viralizada isso na internet. De volta para o futuro, tá aí, bem isso, bem isso. Foi 2019, 2020, sei lá. Professor, pode falar. O mais bacana do, eu particularmente, nós aqui em casa, eu, minha esposa e minha filha, nós somos fãs de volta para o futuro. Ah, que legal. A gente teve a oportunidade de ir na Disney em 2019 e presenciar lá o trem, o Delória, aquela coisa ali. Mas o mais legal do De Volta para o Futuro, eu acho o filme 2, porque, e isso até serve para a gente mesmo como lição, assim, porque muita gente olha para a sua parte do que que seria, das épocas, da tecnologia e tal, o que que poderia ser num futuro, não muito distante. Eu já vejo, professor, no filme, assim, o que que tu faz no teu presente que pode alterar lá o teu futuro. É verdade. E é o caso de 2002 que tem aquela linha que até o professor fala que é um paradoxo, né? Ah, que cria uma tangente que cria um futuro diferente. Porque se faz alguma coisa errada, se voltar no teu passado e mudar alguma coisa do teu passado, vai criar um futuro novo, né? É verdade. E é bacana, a gente tem que pensar muito no que faz hoje, né, professor? Com certeza. Isso, tá certo que a gente não consegue prever, né, mas os passos tem que ser muito bem pensados, quer ver nessa parte empresarial, aí. Sim, eu acho fantástico e essa tua reflexão é muito bom porque é a decisão que a gente toma hoje, né, Fabiano? Isso é fantástico e muitas das vezes tomam decisões erradas que impactam no futuro, né? Então, é um olhar interessante a gente falar sobre isso, né? E eu lembro que nesse, um outro detalhe do filme também, que ele faz esse comparativo que tu comentou e não só esse filme, né, como as séries também estão trabalhando um pouco em relação com isso, né, a última coisa que eu vi relacionado, assim, à linha do tempo, a escolha, esse processo, foi a do Locke, não sei se vocês já assistiram a série do Locke, se alguém gosta da Marvel aqui, e ele traz essa reflexão também, e a gente, eu sempre gosto de trazer esse nosso contexto, né, ao encontro que tu tá falando essa questão da tomada de decisão, tomar uma decisão errada hoje impacta no teu futuro de forma significativa. Tem gente que toma decisões erradas e não consegue se recuperar lá na frente, tem gente que toma decisões erradas mas consegue, né, se superar, né, trabalhar isso e conseguir corrigir isso com o passar do tempo. Que legal, gente, que legal, muito bom, muito bom, Fabiana. E aí, o que é inovação? A gente já falou aqui bastante sobre isso, mas o que é cientificamente falando e como isso se aplica para as organizações e principalmente, como é que eu vou desenvolver essa capacidade para inovar dentro da organização que eu estou atuando? Porque a gente já sabe que eu sou o empreendedor mesmo não tendo uma empresa. Eu posso ser o empreendedor corporativo, atuar dentro de uma organização e ter aquelas características, aquelas habilidades que a gente já convenceu na nossa aula. Pode falar, Natália. Então, eu resumi basicamente para facilitar na minha cabeça na hora da prova que era inovação, então eu coloquei aqui inovação para mim, claro, além de fazer algo diferente, né, que já existe, ela é um sequenciamento da invenção, mas a diferença dela é que ela busca gerar ganhos econômicos, né, então essa é a diferença. Então, para mim, eu coloquei com isso, ela busca oportunidades que vão trazer benefícios econômicos e sociais, né, algumas coisas. Perfeito, concordo contigo, é isso mesmo. E tu trouxe duas linhas bem interessantes que às vezes a gente não separa, sabe, Natália, essa questão do benefício social e do benefício financeiro, são duas coisas, porque tem coisas que foram criadas no mundo todo que tem o benefício financeiro, mas não tem o social, ok? A gente até fala, é um mercado, por exemplo, a produção de armas, gente. Então, vamos analisar o contexto, né, é um benefício financeiro que se tem por trás disso, tem muitas empresas que trabalham com tecnologia para isso, mas se a gente for olhar para o social, cara, isso vai provocar guerra, a questão do poder, né, que a gente sabe que a gente já vence historicamente falando, não é de agora, mas existem os dois lados, é você criar uma indústria, só um exemplo, você vai criar uma indústria numa cidade, num lugar, e lá naquela cidade que você vai criar essa indústria, vai ser muito grande, vai ter uma parte da terra que tem um animal que é só naquela região, só tem naquela região esse animal, aí olha o olhar que se tem para isso também, aí tem todo um trabalho que se faz, a inovação, o conceito raiz dela, quando a gente vai analisar, ela trabalha vários atributos que você vai trazer sim, Natália, concordo contigo também, essa questão da melhoria, não é para a qualidade de vida, para o social, mas ela gera impactos, sejam positivos ou negativos, isso é importante, e quando a gente vai analisar essa palavra, a gente sempre gosta de trazer o significado dela da epistemológica, vamos dizer assim, da palavra, mas quando a gente vai estudar é introduzir novidades, isso já me chama atenção, eu estou trazendo coisas novas, perfeito, produzir algo novo ou, aqui também é importante saber, melhorar algo que já existe, ok, perfeito, e já deu certo, sem dúvida, Natália, o verbo inovar, quando a gente vai analisar, está relacionado para inventar algo diferente, ok, inventar algo diferente, ele também significa aprimorar o que já existe com mudanças e consequências significativas, certo? Que é o caso do Uber, né, professor? Reinventou a forma de, né? E tu lembra, Fabiano, quando começou o Uber, a confusão que foi para... Claro que eu lembro, professor, na época, eu vejo ali o pessoal falando na Tapô, Fabiano a Disney, que legal, pô, mas eu fiz tanto trabalho, professor, e entra, eu tinha uma van na época que começou ali o Uber, né, e o Uber, ele começou com uma proposta bem diferente porque era um transporte diferenciado, com uma educação, limpeza, um atendimento, tipo, com balinha, aguinha, lembra, professor? Hoje já virou, hoje já virou uma putaria de novo, desculpa, professor, mas hoje está, o negócio foi pô, né, porque assim, hoje está complicado o negócio, porque, é certo, tem um serviço muito necessário hoje, mas é coisa do Brasil, já começou já o negócio de associação e fazendo paralisação, Brasil, olha só, mas eu já, professor, eu lembro quando começou assim, meu Deus, aí quando eu ia com a van no aeroporto, que eu morava lá na Penha na época, que nós temos a pousada, e eu comecei a fazer o transporte da pousada, e aí comecei a fazer para outras pousadas e começou, só que eu não quis seguir muito nesse negócio do transporte aí, porque aí tinha muita, é muita licença e muito alvará, e para entrar em Balneário Camburu tinha que pagar uma taxa, eu comecei a me revoltar com essas coisas e eu acabei parando, mas então, eu lembro sim, professor, e foi, olha, foi complicado, foi uma guerra, foi uma guerra, literalmente, assim, para entrar no mercado e para entrar no mercado aqui no Brasil, eu lembro que eu nunca esqueço, porque quando ele começou a surgir o Uber, eu já lia bastante, acho que a Natália estava com a minha vida a primeira vez no Uber no vídeo engraçado nos Estados Unidos, olha só que legal, mas não tinha entendido, boa, teve de tudo, teve gente que apoiou muito, teve gente que criticou, teve gente que, enfim, e eu nunca esqueço que eu tinha, logo quando ele começou a circular, eu lembro que eu estava numa viagem, fui para São Paulo, e eu vi uma confusão, gente, num aeroporto de São Paulo tão grande por causa de Uber, por causa do Uber, né, que os taxistas não estavam concordando, tal, foi uma briga assim, bem, bem complicada, e eu lembro que aquilo marcou assim, porque estava se introduzindo no mercado, e tem muita gente que defende, gente que não utiliza, eu conheço pessoas que não utilizam, né, o serviço, enfim, mas a gente vê que ficou uma coisa popular, e aí, claro, né, como se ficou uma coisa popular, já é aceita pelo público, aí é que vão mudando algumas regras, vão fazendo novos ajustes, vão alterando o preço, que a gasolina está alta, enfim, então assim, estou fazendo alguns processos de mudança nisso, mas a tecnologia em si, a tecnologia criada para isso, foi sensacional, é igual das entregas, para mim, eu acho fantástico também, hoje você vai, compra uma, já existia isso, existia, mas o controle que se tem hoje, de você estar em casa, pedindo um lanche, por exemplo, e ver ali, o rapaz vindo para entregar, o entregador, enfim, acompanhar em tempo real isso, quando você chega no mercado, nossa, uma mudança bem interessante, melhorou algo que já existia, entende? Então, olha o sentido da inovação. Pode falar. Desculpe interromper, professor, então, eu concordo 100% com essas coisas que vêm, porque assim, quando a gente fala na grande massa, parece que antes era só alguns produtos, e eu vejo que assim, muita gente que não entende, ou até mesmo que entende demais, de repente a gente, eu que não entendo no caso, mas quando se fala, por exemplo, em privatização, ah, o que tem a ver com a aula? De repente nada, mas a gente sabe que, por exemplo, as empresas de telefonia móvel, né, mudou algo que já, foram inovando e mudaram algo que já existia, porque antes, para ter um celular, era só a gente ir com muito dinheiro, aquela coisa, hoje, a gente liga centavos e escolhe, e ainda escolhe qual operadora que tiver, e ainda se tu ligar, diz assim, ó, eu não quero mais o teu serviço, porque eu tenho a outra ali, a Claro, o Avivo, sei lá qual delas, que me dá um preço melhor, um pacote melhor de internet, aí eles pegam e te propõem, não, você fica com a gente, que eu te dou pacote, te dou até um celular, te dou isso, te dou aquilo, né, aí o pessoal liga, a privatização, a privatização, vender as nossas empresas, eu sinceramente, eu quero que venda tudo, professor, porque se eu puder hoje, escolher uma empresa de energia, escolher uma empresa de água, escolher por qual empresa eu vou querer enviar o meu documento, que eu envio uma folha para o outro estado, chega lá a 70 reais, se eu puder fazer isso hoje, eu acho bem bacana, e o Uber veio com essa proposta, e olha, vem, hoje, ninguém mais que embate o Uber, né, sim, sim, não sei se eu estou errado, professor, professor, não, não, eu te entendo, eu super entendo do teu ponto de vista, e é assim, e é interessante, porque são tecnologias novas, e lembra que eu falei anteriormente, tudo que é tecnologia, novidade, que é novo, na verdade, na inovação, há mudança, gente, a gente tem uma dificuldade de aceitar a mudança de algumas coisas, né, eu sei que tem muita coisa mudando, tem muito contexto, né, por trás de muita coisa, mas eu sou muito a favor também das mudanças que tem que fazer de forma necessária, essa questão da tecnologia, por exemplo, eu sei que hoje a gente já tinha que estar, isso que está acontecendo hoje por causa da pandemia, a educação estava vindo nesse formato, mas muito lento, muito lento, e isso fora do Brasil já estava um pouquinho mais avançado, só que quando veio a pandemia, a gente pegou isso aqui, virou assim, de uma forma, que hoje tem muitas instituições de ensino que vão focar só nesse formato, tem muito aluno que não quer voltar para o presencial, tem muito aluno que quer, prefere ficar de forma remota, isso assusta? Não, porque são os formatos, tem aluno que quer presencial e tem aluno que quer remoto, eu já vi, por exemplo, no curso de comércio exterior que eu coordeno, a gente tem quatro disciplinas que são high flex, gente, muitos alunos que se inscreveram nessa disciplina não estão vindo mais presencial, estão fazendo remoto, olha só que diferença, né? Professor, eu não posso assistir mais a aula presencial, eu se eu não continuar assim, até falei, professor Gustavo, eu moro em Floripa hoje, eu adoro o curso da Univale de Itajaí, né? Sim. Eu nem tenho vontade de trocar, até porque a Univale me segurou, porque como eu vim transferido da Unisul, então eu ganho uma bolsa de 40% para a transferência, mas se eu trocar de campus, mesmo que seja para um da Univale, eu perco a minha bolsa de 40%, olha, eles fazem um negócio para segurar, eu já disse para o professor Gustavo, se continuar assim, eu vou me formar assim, eu não quero mais para o professor assim, estou achando muito, muito legal, muito legal. Sim, e são os perfis, né? Podia abaixar o preço da mensalidade, mas eu estou achando bem legal. Sim, não, sem dúvida, gente, mas eu falo para vocês o seguinte, que são as mudanças, a gente não tem como muito fugir, né? Em relação a isso, porque tem gente que quer e tem gente que não quer, é bem mais cômodo, né, Natan? E tem muita gente, vou até fazer uma pesquisa aqui com vocês, ativos de curiosidade, que eu vou mandar um e-mail para os alunos de comércio exterior sobre isso, quase que ano que vem a gente está se programando, sabe, gente? Espera aí, deixa eu escrever aqui. Ok, O Tribunal de Justiça, professor, aqui em Floribia, entregou dois prédios, o Tribunal de Justiça, tá? O Banco do Brasil entregou, acho que foi 19 prédios, né? Cara, olha, olha assim, claro que se esse custo fosse repassado, na verdade, em desconto para os clientes, pensa que tópico seria, professor, né? É. Gente, assim, teve muita coisa que mudou, né? assusta, sabe? É assim, Fabiano, quando a gente vai olhar o cenário geral, né? A gente tem grupos, né? Eu fiz até uma pesquisa aqui para vocês, pessoal, vocês irem respondendo aí. Prefiro terminar meu curso de forma remota ou de forma presencial? Óbvio que a formatura teria que ser presencial. Sim, é isso, sem dúvida. É só para a gente fazer uma pesquisa rápida, isso aqui é só uma coisa da minha disciplina, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só para a gente ter uma noção, né? Porque quando a gente voltou a essas disciplinas de Hiflex, algumas disciplinas, a gente ficou até um pouco triste. Olha só. Nem todo mundo veio, né? É muito trabalhoso, professor, assim, EAD, particularmente, eu não gosto, tá? Porque eu acho que essa aqui não é EAD, né? Essa aqui é outra pergunta. Não, ela... É uma outra categoria, é nova isso, tá, gente? Eu não dou certo com EAD, eu não dou certo com EAD, mas nessa aqui eu dou, porque tem essa interação, a gente consegue conversar, eu consigo encher bastante o teu saco, né? Imagina. Ah, professor, eu peço desculpa para os colegas aí, mas eu gosto de conversar, para saber, botar na prática. Imagina, eu acho ótimo. Eu gosto de ficar até para falar mesmo, porque... Não é, professor? Eu tenho muitas curiosidades que eu nem boto na aula, a tua aula, desenvolvimento de novos negócios. Pô, eu teria tanta coisa para falar, professor, mas é claro, eu falo mais da aula para não atrapalhar muito, não fugir muito do tema. Imagina, mas vamos falando, gente, porque é importante a participação de vocês, sabe, Fabián? Eu adoro vocês falando comigo no microfone, no chat, ali, poxa, ajuda um monte. E é legal trocar essas figurinhas para a gente conversar, porque se fosse no presencial, a gente estaria falando também. Perfeito. Aí, professor, eu falei, gente boa, paciente. Ah, imagina. Sabe, Natália, que o pessoal disse que uma das minhas maiores qualidades é a paciência? Eu não me acho paciente, não, sabia? Mas, enfim. Mas, gente, olha só, responda a minha pergunta, esse questionário, prefiro terminar meu curso de forma remota ou presencial? Uma prévia aí, tá, gente? E aí, pessoal, quando a gente fala dessa questão, tem gente que economiza, vem isso, né, Ana? Sem dúvida, tem muita gente fora também. Ó, já vou botar aqui a prévia para vocês, para vocês já irem vendo. Não sei se dá para olhar. Então, gente, vão olhando aí, tá? Deixa eu só fechar isso aqui. Tem uma série de economias, né, que se faz, sem dúvida. E aí, vamos lá, próximo slide. Então, a inovação organizacional, né? Nas organizações, é entendida como um novo método organizacional voltado aos negócios da empresa, a organização do trabalho ou as relações externas. E aqui que é interessante, ó, a inovação organizacional aplica-se ao desenvolvimento de novas tecnologias para a criação de novos produtos ou serviços. Olha só, tudo que a gente falou anteriormente, a gente vê aqui no conceito da inovação organizacional. Então, dentro do setor que eu estou atuando hoje, posso trazer processo de melhoria. Posso melhorar os meus serviços, posso melhorar os produtos. E tem muitas empresas, isso eu acho interessante, não sei se eu já comentei com vocês, que tem muitas empresas que fazem esses testes de produtos, né? Não sei se eu falei com vocês, se foi com a turma passada que eu dei o exemplo do picolé de laranja. Não sei se vocês já ouviram falar. Falei com vocês, não? Picolé de laranja, gente. Não lembro? Alguém já viu picolé de laranja? Não, não. Gente, então já se perguntaram por que não criaram picolé de laranja, gente? Então também, não me lembro. Não, mas olha só, fica uma pergunta, né? Poxa aí, vamos sair correndo agora e já mandar para Nestlé, né? Tem laranja com morango. Ah, já tem? Não vi, Luan. O professor, eu quero compartilhar uma coisa com os colegas bem idiotas. Pode, imagina. Então, eu tive uma ideia, olha só as ideias que a gente tem em casa. Às vezes eu penso, a minha esposa está ficando velha, mas assim, então, eu escovo os dentes no banho, de noite, antes de dormir, eu escovo os dentes no banho, né? Aí o que tem a ver isso com o negócio? Olha só. Aí eu via que eu botava a escova de dente ali na... Sabe como é a casa de pobre, né? É shampoo, pote vazio, sabonete, tudo junto ali em cima, né? Aí a escova caía, né? A escova caía do negócio, assim, eu botava a escova ali, batia, porque a escova caía no chão, aquela coisa toda, né? Sim. O que eu criei, professor? Sabe aquela aventosinha, aquela? Sim. Aí eu peguei uma furadeirinha, peguei uma furadeirinha, furei ali no fundo da escovinha, ali no... na bundinha... na bundinha da escova, ali eu furei com a furadeirinha, né? E peguei uma colinha e botei um... uma ventosinha, aí eu colava no box, aí ela... Olha só! Deixava coladinha no box, ela ficava penduradinha ali, né? Aí um dia eu pensei, vou mandar para... vou mandar para alguém isso aqui, peguei, tirei umas fotos, mandei para a P&G, adivinha que não deu, professor? Sério? Não acredito. Não, não deu em nada, eles não gostaram, professor. Pegaram em mim. Pô, Gé, eu ia falar, professor, fiquei milionário, não me engano. Pô, baita ideia, né, professor? Acabou que estava a minha escova, da minha esposa, mas fiz tudo grudadinho no vidro ali. Mas olha que legal que era. E todo dia eu tirava escova o dente, deixava penduradinha ali, gente. Sim, mas eu vou te falar assim, é inovação, tu entende? Mirou algo para ti, né? aí quando tu falou da P&G, gente, olha, que felicidade, né? Mas é, eu acho engraçado. Achou que os caras iam me bancar a minha ideia, né, professor? Mas sabe que o que eu queria dizer, na verdade, é que tem lá no site dos caras, tem ali uma abinha assim, tipo, não é bem assim, mas tem novas ideias. Então, quando tu tem uma ideia, tu pode entrar no site deles lá, bater uma foto, um arquivo, e mandar para eles, e às vezes eles adotam as ideias. Sim, imagina, a Coca-Cola faz muito isso, uma época ela fazia mais, não sei como é que está agora, porque eu nunca mais olhei, mas a Coca-Cola fazia alguns concursos, né, para novos sabores, novas embalagens, formato, artes, eles movimentavam muito as redes sociais em relação a isso. Pode falar, Natan? Agora a Fanta até lançou, né, professora, uma embalagem preta, não sei se... Olha, não vi. Para a gente descobrir o sabor do refri. Que legal. Que legal, Natan, não vi esse ainda. É, eu vi alguma coisa parecida, assim, sabe, eu achei muito legal. Poxa. É, para a gente descobrir o sabor, não tinha... O sabor, né? Era uma lata preta, assim, mesmo, sem nada, eu achei bem interessante. Que interessante, e é legal, Natan, porque movimenta os consumidores, né, achando de curiosidade. Eu vi que eles faziam muita, muita coisa mesmo. Outra empresa também que fez uma campanha bem interessante uma vez, que eu até participei, era a Sprite, sabe, esqueci o nome agora da campanha deles, mas eles queriam fazer uma nova embalagem, Natan, para Sprite, assim, e aí você poderia desenhar, sabe, fazia umas artes, estava bem interessante, tu podia mandar a foto no Twitter, era um site específico, não lembro. Quanto sabor misterioso é o nome? Ah, legal, vou dar uma olhada depois disso aí, gente, que eu não vi ainda, hein? Muito bom. E aí, eu até aproveito e falo para vocês, né, quando a gente fala desse tipo de inovação, eles estão inovando ali, gente, na forma de se comunicar com os consumidores, trazendo novidades, né? Se a empresa já não faz isso, eu também quero experimentar. Se a empresa já não faz isso, tá vendo que tem muita gente fazendo, que tá trazendo essa inovação para eles, também é uma forma de inovar a forma que eles estão se comunicando com os consumidores. E quem não se comunica nas redes sociais, tá pecando em alguma coisa. Não sei se vocês viram, já ouviram falar daquele desfile que tem nos Estados Unidos de moda, Meet Gala, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês viram, foi recentemente, inclusive, que eles mostram ali um monte de roupa diferente, as pessoas fazem uma entrada e tal. aí eu estava olhando por trás da gestão, é um documentário que tem, que eles falaram, falam um pouquinho sobre a gestão disso, né? Por que as empresas se posicionam, por que as pessoas usam aquelas roupas, por que nem todo mundo pode usar uma roupa diferente, por que algumas pessoas têm que usar roupas parecidas. Então, eles mostram tudo isso, explicando-se do ponto de vista comercial, vamos dizer assim. E aí eles inovam, né? Cada pessoa tem uma função ali dentro. E aí quando eu vou parar para fazer essa análise, porque às vezes a gente pensa, né, Natália, que é só arte, né? Ah, o pessoal da moda e tal. Não, gente, tem uma estrutura de negócio por trás disso. E é fantástico, né? Porque às vezes a gente para para olhar, nossa, que interessante. É igual aquele filme, né? Que a Disney fez da Cruella, não sei se vocês já assistiram. É um filme que traz uma releitura ali da personagem, é um filme muito bom, Natália. Não sei se você gosta desse estilo, mas é um filme muito bom mesmo. E traz uma releitura de como eles se comunicam com... Gente, assistam esse filme. Para quem não assistiu ainda, é bem interessante. Mas esse filme ele mostra, faz uma releitura. Mas do ponto de vista de negócio, o filme em todo momento traz... O filme em todo momento ele traz ali uma nova forma de se comunicar com o consumidor. Todo o tempo. Todo o tempo. Para quem estuda na nossa área da gestão, seja na contabilidade, seja na parte de finanças, seja na parte da organização do negócio, da relação internacional do negócio. Olha, interessantíssimo. E aí a gente vê aqui, os tipos de inovação, quando a gente vai analisar os grupos dela. Tem a radical, a ruptura. Que aqui, gente, nessa radical aqui, a gente tem a quebra de paradigma, custos elevados, produzidas por grandes empresas. Aqui não é toda empresa, uma empresa pequena, que não tenha recursos para investir nessa inovação, porque ela requer muito dinheiro para fazer isso. Ou ter um produto que seja de fácil utilização e que as pessoas possam estar comprando em diversos lugares do mundo todo. Até botei aqui o exemplo da Apple, na época do iPod e o Skype, que hoje em dia as pessoas quase não utilizam, devido às outras redes sociais que existem para fazer isso. O próprio WhatsApp, por exemplo, tirou um pouco essa função, mas tem gente que ainda não utiliza. Mas, na época, quando foi lançado, isso aqui foi uma inovação radical, porque mudou como as pessoas iam consumir música, por exemplo, e mudou como as pessoas iriam fazer chamadas de vídeo, se comunicar, se vendo, né? Não sei se vocês já viram aqueles filmes antigos que as pessoas falavam, ah, vou fazer uma ligação, usava aquele telefone. Hoje é muito difícil ver uma pessoa que tem o telefone em casa, aquele convencional. A maioria das pessoas já tem celular. Então, lá atrás, já se fazia uma previsão disso. Foi uma inovação radical. Ou seja, teve uma ruptura, né? Dentro do formato que as pessoas estavam utilizando para se comunicar nesse segmento. Aí, a gente tem aqui as incrementais, que essa aqui já são o quê? Processo de melhoria contínua, baixo custo, todos os colaboradores de uma empresa. E aí tem o exemplo das redes sociais. É bem isso, Natália. E aí, tu vai olhar aqui as redes sociais, por exemplo. Dá para as empresas estarem trabalhando dentro das redes sociais? Dá. Dá para as empresas estarem pensando em como conversar com seus clientes pelas redes sociais? Dá. É toda empresa que faz isso? Não. Ainda não. Mas a grande maioria já está indo para as redes sociais comercializar os seus produtos e serviços porque já entendeu que as pessoas estão nas redes sociais. Entendem? E o formato disso, né? Então, lembrem-se disso, né? Radical, a ruptura, junto ali, fazendo um comparativo com as incrementais que têm um baixo custo, né? Para você fazer. Quem é responsável pela inovação em uma organização pública ou privada? Pode falar, Fabiana. Não sei se o Fabiano não lembrou a tua mão. É, o senhor mudou o slide bem na hora que ia perguntar e aí entrou no outro tema. Ah, deixa eu voltar aqui, peraí. Não, mas na verdade também não é muito desse tema não, é outra coisa. Professor, é assim, ó. Uma pergunta que eu não sei se alguém já fez para... Eu acho que até alguém fez aqui no chat, só que estava caindo aquela hora na internet. Professor, como é que é para te dar essa aula, desenvolvimento de novos negócios? E, assim, eu se desse essa aula, eu ia ficar, assim, muito eufórico, eu ia ficar ansioso, assim, porque... Sim. Teve alguma coisa que tu já captou, assim, da aula, que tu já fez de diferente, assim, para ser um exemplo na prática? Ou tu separa bem mesmo, assim, professor de empreendedor, ou se o teu lado empreendedor coça muito? Eu queria muito saber, professor, porque, assim, eu fico vendo algumas escadeiras na faculdade, e eu fico pensando, será que os professores, eles vivem isso na prática, assim, sabe? Eu tenho essa dúvida aí. Sim. Vou falar por mim, tá? Eu, por exemplo, acho que eu me pergunto no primeiro dia de aula, né, se eu tinha empresa e tal. Eu tenho negócios, né? Então, se eu falo para ti, assim, ó, como é que é dar essa aula? Para mim, eu gosto do que eu estou fazendo, vocês já perceberam, vocês nunca vão me ver aqui cansadinho, e o Cris está dando aula. Eu fico super empolgado. Confesso que, presencialmente, eu estaria mais empolgado, né, do que eu estou aqui. Mas é um processo isso, tá, Fabiano? Falar para mim de coisas que eu já testei, que eu já vivenciei, é muito mais fácil. Tu entende? Porque eu já fiz isso na prática. Eu já criei plano de negócio, já criei empresas que não deram certo, eu já fiz coisas que deram certo. Então, assim, ó, é muito fácil tu ter essa fala. Então, quando eu falo aqui da inovação, ela é uma empresa muito grande que tem que fazer, né, se a gente for pegar do ponto de vista do dia a dia, várias. Hoje, eu trabalho numa universidade que eu sou totalmente empreendedor, dentro do meu setor que eu atuo. Me considero um empreendedor corporativo. Já tive projetos que eu coloquei para a universidade, que a universidade acatou, se tornou algo institucional. Já tive projetos que ficou dentro da escola de negócios. Entende? Então, eu concordo com ti que quando a gente tem um professor que está dando conteúdo, mas não vivenciou isso, é diferente, né? Eu acho que vocês percebem também, né? Conhece muito, mas o vivenciar. E uma preocupação, e que eu falo por mim, né, que eu sempre tenho, é de tentar testar o que eu passo. Então, quando eu falei para vocês, todo esse processo histórico do empreendedorismo e tal, funcionar a prática, não, mas dentro do setor que eu atuo, eu coloco aquilo em prática. Você vai falar, vai chegar um tópico da nossa aula, que a gente vai falar sobre a modelagem de negócios, que aí é mão na massa. E aí, vocês vão construir algo junto comigo. E aí, é uma outra coisa que a gente vai fazer dentro da disciplina. Então, criar, modelagem de negócios. Quando eu já fiz? Eu já fiz umas 20 vezes, enfim. Só um exemplo, tá? Plano de negócio, sei lá, 30. Para mim, para outras pessoas, né? Então, para ter essa experiência, né? De consultoria, por exemplo, em outras empresas, modelar o negócio deles, construir o plano de negócios. Tudo isso a gente já vivenciou. Então, é mais fácil falar para mim, sabe? Então, às vezes, eu até falo para vocês, gente, está tudo certo? Estão entendendo? Porque, às vezes, está tão claro isso na minha cabeça, que aí eu pergunto para vocês, né? Tudo bem? Está tudo certo? Estamos falando muito rápido? Porque a gente se empolga, né, Fabiano? Tu, que já foi um empreendedor... Ah, se empolga demais, professor. Eu sou muito... É, mas eu sou muito empolgado, professor. Por exemplo, eu já passei do nosso horário de aula, tipo, já passou do prazo institucional. Estou quase terminando, gente. Mas, se a gente fala para... Se a gente para para analisar, Fabiano, isso, é legal porque a gente vivencia. E tu falar de uma coisa que tu vivenciou, é diferente, né? Tu tem um monte de experiência interessante. Tu acha interessante quando tu compartilha. Porque tu vivenciou na prática aqui. Então, é legal quando vocês falam que vocês já vivenciaram. Seja tendo um próprio negócio ou tendo essas experiências dentro dos ambientes organizacionais que vocês atuam. Quem fala? O senhor, nessa matéria, tem aquele simulador da empresa, resolvi dizer que chega em um período que tem. Então, a gente vai fazer... Guilherme, a gente tem essa... Eu acho que tu está falando da disciplina que tem no oitavo período. Não sei se é essa. Que tu trabalha em simulação. Em simulação gerencial. Isso mesmo. Essa é uma disciplina que tem... Eu estou fazendo essa aí, professor. Que, por sinal... O professor também é excelente. O professor é excelente. Sim. E tu vivencia, né? E aí, nessa disciplina, a gente vai fazer a modulagem de negócio. Aí tu constrói o modelo de negócio mesmo. O legal nessa disciplina é que todos são diretores. Ele monta os grupos em alto. Todos são diretores. E aí tem a tomada de decisões. Pô, mas só que o simulador é muito inteligente. E o software é legal que tu utiliza, né? O software é tópico. É bem massa. É. É bem isso. O software que tu utiliza é muito bom. E aí tu aprende na prática, né? É fantástico, gente. Eu sou suspeito, né? É difícil quando tu faz uma coisa que tu gosta e tu vai ter suspeito pra falar. Legal quando tem a percepção, né? O problema do empre... Professor, vou mais uma coisinha. O problema do empreendedorismo é que, assim, ó... Às vezes... Eu sou um cara... O que eu fiz? Eu botei meu pé no chão. Eu montei uma coisa pra ser, tipo assim, aquela coisa que eu não mexo. Entendeu? Que é o nosso negócio. Nós temos a nossa pousada ali, entendeu? Antes nós tínhamos um restaurante, mas acabamos vendendo porque na pandemia ficamos cinco meses fechados. Então, ele ficou bem prejudicado. Ali eu também não quero lidar mais com aquela mão de obra, com aquele tipo de operação, porque... Por causa que eu falei já questão de posto e questão de CLT, que eu não concordo muito. Então, eu acabei, né? Não dá pra mudar o sistema. Então, eu acabei fechando o meu negócio. A pousada já é um pouco diferente. Mas quando... Mas, assim, aí hoje eu posso... Eu tenho vontade de aventurar em algumas outras áreas, assim. Mas só que, às vezes, a cabeça da gente, porque ela fica meio que num liquidificador, assim, em questão de ideias, né? E aí, tipo, é difícil de tu achar um lugar pra dizer, ó... De tu organizar as ideias do teu novo negócio, eu quero abrir uma startup. Uma startup do ramo imobiliário, né? Esse é o meu objetivo. Mas eu não sei quem procurar. Eu não sei com quem falar. Hoje em dia, as pessoas parecem que estão tudo pescando, entendeu? A verdade é essa, professor. Estão tudo pescando uma oportunidade. Ah, não tenha medo de expor a tua ideia. Ah, não é bem assim. Mas eu concordo contigo, Fabiano, porque tem gente que pega, assim, a ideia, tá? Muita gente, muita gente. Professor, tem gente com dinheiro que não tem ideia nenhuma, só esperando. Contei o caso pro senhor daquele... Eu contei o caso pra ti do meu caso, aquele do cara que ficou na minha pousada, o cara era... Trabalhava na... Lembro, lembro. Sim, o tempo tu comentou. Pô, o aplicativo depois de um tempo apareceu misteriosamente e não existia, tá certo? Eu não posso não ter procurado direito. E é uma coisa, assim, que é incrível, né? Tu chega a ter medo mesmo. Eu concordo contigo que, às vezes, a gente tem medo de compartilhar as coisas, né? Porque tem pessoas que realmente roubam a ideia. Pessoas, professor. Tem até que participar dos ladrões de ideias. O Google nos ouve. Eu tenho certeza disso, professor. Pô, é verdade. Eu acho que nos ouve, professor, porque, às vezes, eu converso uma coisa com a minha esposa aqui, daqui a pouco começam a vir umas coisas aqui nas procuras, umas... Isso sim. Uma coisa direcionada. Sistema de busca deles. Eu penso como eu nem escrevi sobre isso, né? É um sistema de busca deles. É incrível mesmo, gente. É assustador, né? Gente, deixa eu fazer a chamada. Só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui. Mas eu concordo contigo. É assustador. Às vezes, a gente se perde, né? Tem um documentário, né? Tem uma série também, Natália, que fala sobre esse documentário. Se quiser compartilhar comigo, eu gosto de assistir essas coisas, gente. Professor, esse documentário aí é o dilema das redes, né? Dilema das redes? Bacana. É. É o negócio dos algoritmos, é muito top esse aí, professor. Tu fica até com medo mesmo. É mesmo, né? Vou botar aqui no chat. Tá. Me vale nota. Espera aí. Dilema das redes. Sem dúvida. Frequências. Como é que tá todo mundo aí? Hoje é dia 23. Todas. Vamos lá, gente. Então, vamos pra nossa chamada, pessoal. Estamos. Vamos parar bem aqui nesse slide. No slide 24. Então, Guido, se eu não me engano, tá tudo atualizado, tá? As faltas ali, presença, se eu não me engano, já tá tudo atualizado. Mas quando eu fechar N1 ali, tu vai ter certeza que tá 100%. Né? Depois posso gerar ali, tá? Sérgio. Mas talvez eu pense até em modelar isso no teu trabalho, na tua disciplina. Né? Quem tiver uma ideia, acho que vai ser um momento bem legal pra gente pensar isso. Na construção. Então, eu acho fantástico, gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Alan tá aí. O Alan? Vamos dizendo aí presente, tá? Me ajudem. O Alan faltou. Deixa eu ver. Cadê o Alan? O Alan tá aí, né? O Alan Mendes. Tá ali. Alan Maiosh. Tá aí o Maiosh. Tá tranquilo, ó. O Maiosh. Acho que o Maiosh faltou. Beleza. Alana. Alana tá aí também, né? Ana Cláudia. Fechou, Alana? Ana Cláudia. Exatamente, professor. Obrigado, Ana. Ana Paula. Cadê a Ana Paula? Ana Paula. Fechou, gente. Ana Paula. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Obrigado.